Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí a nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, terça-feira, 9 de março, turma do horário C de noite. Pessoal, aula passada nós discutimos sobre processos de fabricação. Ao longo da graduação, vocês fizeram diversas disciplinas de conformação mecânica, materiais, onde vocês aprenderam diversos processos, formas construtivas dos objetos. Dentre esses processos que nós aprendemos, quando você parte para o projeto de um produto, um equipamento, um componente, ele precisa ser materializado. Não basta, como eu falei para vocês na passada, a gente ter a ideia da geometria, a conformação dele, nós temos que ter noção de como ele é fabricado ou como ele deverá ser fabricado. Isso é uma parte de especificação do projetista. Então, o projetista, um bom projetista, ele tem que ter a noção do que ele está desenvolvendo é factível, de fato pode ser materializado. Hoje em dia tem diversas formas, umas mais vantajosas do que outras. Essa vantagem de fabricação, como a gente falou, pode depender de região, não só de localização geográfica em relação ao norte, nordeste, sul, sudeste, mas de uma capital ou uma cidade de interior, vamos falar assim, de um país, de uma região climática. Então, tudo isso aí pode ter influência em cima dos processos de fabricação. O que eu coloquei para vocês hoje? Uma atividadezinha simples, mas é bem bacana. Deixa eu abrir ela aqui, que dá para a gente identificar. Isso aqui já está dentro do Ava. Então, vocês entrarem lá na terça-feira, processo de fabricação, atividade, projeto de construção de máquinas. Vocês vão ver lá. A partir do desenho apresentado e por meio de uma análise da vista em corte, identifique o nome, a composição e descreva, barra detalhe, o processo de fabricação de cada componente específico, seguindo as seguintes orientações. A atividade é feita de forma individual, cada um faz a sua, e tem o valor inicial de 0 a 10 pontos. A entrega deverá ser meio pelo Ava, aqui dentro da nossa atividade, num prazo de 48 horas. Então, vocês têm dois dias aí para fazer. Pessoal, se fosse um dentro da empresa, você tinha que fazer para amanhã cedo, o pessoal ia pedir. Então, eu coloquei aí 48 horas a partir do início dessa aula. Então, se você olhar aqui mais embaixo, já falta um dia, 23 horas e alguns minutos, porque ele começou a partir das 9 horas. Já comeu aí 8 minutos do prazo. Atividade. No caso do aluno opte em entregar a atividade com atraso, a mesma sofrerá uma penalização de 30%, que a gente coloca aí. Existe um limite para entrega atrasada, que é uma data que eu coloquei já antes do fechamento da disciplina, que eu preciso fazer a correção para poder lançar a nota de vocês. Lembrando que a nossa disciplina é nota única, né? Na entrega deverá constar a lista preenchida conforme o solicitado. Então, você tem uma listazinha aí para ser preenchida. Todo documento, coloca seu nome lá no documento, né? Tem um cabeçalho e tal. Aponta a sua final dessa atividade, se faz parte componente da composição. A composição, tá? Meio complexa a escrita aqui. Erro meu. Da média final da disciplina. Então, ela vai fazer parte lá, vai somando os pontos lá para compor a nota final, tá? É permitida a pesquisa web, a fim de compreender mais detalhes acerca do componente. Então, tem aqui só uma tabelinha que a gente colocou para orientação da pontuação, identificação, nome, né? Identificar o nome do componente, um ponto. Material de composição, três pontos. Processo de fabricação deste componente, né? Ele pode ser um processo de fabricação, outro de aquisição. Então, quando a gente abre aqui, eu coloquei o mesmo arquivo, tanto em Word quanto em PDF, tá? Tem gente que consegue escrever no PDF, dá para você editar. Tem uns que podem escrever direto no Word. Cuidado, a entrega, ela é somente via PDF, tá? Eu travei aqui no AVA para receber somente arquivo PDF. Igual no anterior, só entregava ZIP ou RAR ou 7S, né? Lá, que é uma outra compactação que tem no Windows. Então, pronto. Então, se a gente abrir aqui, eu vou abrir esse aqui em PDF, que é mais fácil para a gente identificar. Quando você olha aqui, tem ali para você preencher com o seu nome. Essa explicação que a gente leu agora está a mesma que tem ali no trabalho. E quando você anda mais daqui para baixo, você vai se deparar com esta imagem. Nós temos aqui a apresentação de uma válvula de passagem de tubulação. É uma válvula estilo borboleta, né? Conhecida como válvula de passagem. Então, conforme você vai girar, né? Esse manípulo aqui, esse elemento número 14, ele chama volante de acionamento. Então, conforme você gira aqui esse volante de acionamento, né? Esse elemento aqui, que é o elemento número 6, a cunha, né? Ela sobe, tá? Permitindo a passagem ou não do fluxo, o fluido, beleza? Isso aqui é uma válvula normal, que você vê aí em diversas tubulações. E aí, qual que é o intuito? A gente pede três colunas para serem preenchidas. Primeira delas, número 1, né? Qual que é o número 1 aqui? Tá aqui, ó. Corpo, o nome do elemento. Ele chama de corpo. Você vai colocar aqui corpo. Tranquilo. Qual é o material de composição desse elemento? Aí é o detalhe. É vocês darem uma pesquisada e compreenderem qual que é essa válvula, como ela é feita, né? Quais são as características dela. Isso você procura onde? Você acha onde? Sites de fabricante, empresas de manutenção, tem vários sites que falam desses elementos. E aí você vai colocar aqui o material de composição e como que ela foi conformada, fabricada, como ela tomou origem. Muitas vezes, um processo pode ser para apenas um processo ou múltiplos processos. E aí você vai fazer esse detalhamento aqui. Ah, professor, não coube. Por isso que eu mandei o arquivo em Word. Você aumenta aí a tabelinha, você coloca a foto em outro, você pode dar uma editada aí na imagem, sem problemas, está na composição aqui da tabela, para ficar melhor ou não o preenchimento. Fiquem tranquilos, tá? Não quero usar exemplos nesse elemento que foi apresentado para vocês, essa válvula, tá? Quero usar como exemplo, vou colocar outros objetos aqui que a gente tem aqui para justamente poder discutir sobre isso. Espera aí. Então, por exemplo. Temos aqui um motor elétrico. Deve ser de conhecimento de vocês, já devem ter visto um motor desse em funcionamento. A gente sabe que um motor desse da WEG, ele é um motor de acionamento elétrico composto por diversos elementos. Então, ele tem tanto elementos estáticos quanto elementos móveis. Correto? E aí, quando você vê a composição de um motor desse, você vê que aqui ele tem, ó, ele chama aqui tampa dianteira, a tampa traseira, deixa eu só mudar a corzinha aqui do... que vai ajudar na construção. A tampa traseira. A gente tem aqui o eixo dele, né? Que está ligado ao rotor, ou seja, a parte móvel desse elemento do motor. Se ele tem uma parte móvel e uma parte estática, que é essa carcaça aqui, né? Ó, o estator, né? Que a gente chama, que é a carcaça dele. Se ele tem uma parte fixa, uma parte móvel, eu preciso do quê? Rolamentos, né? Ó, pra fazer a movimentação. Dependendo do IP desse motor, ó, ele tem alguns retentores ali, né? Ó, juntas de vedação. Correto? Vamos mais. Isso tudo é montado por meio de quê? Conjuntos de aloimentos de fixação móvel, né? Ó, parafusos, arrobras de pressão, né? Ele tem um exaustorzinho, um ventiladorzinho ali atrás, uma tampa defletora de proteção. Então, você tem aqui uma, vamos falar assim, um componente eletromecânico, porque ele tem uma estrutura mecânica, mas é um acionamento elétrico. Legal. Vocês, como engenheiros, se fossem pensar, precisamos projetar esse motor e eu preciso confeccionar ele. Como que esse motor, ele é feito? Se você pensar assim. Você pode dar uma pesquisada, você acha sobre isso facilmente. Por exemplo, a carcaça de um motor desse elétrico, como vocês acham que ela é fabricada? Alguém tem algum palpite? Alguma ideia? O forjamento, não. Forjamento? Seria forja mesmo ou... Forja não. Fundição. Fundição. Legal. Se fosse forja, ia ser meio caro. O motor aqui, ele não tem talvez uma resistência necessária para ter esse forjamento. O eixo, eu acredito que seja forjamento. Esse eixo aqui, ele pode ser forjado. Mas a carcaça, eu acho que seria uma fundição. Aí, quando você pensa assim, somente fundição é o único processo que ele passa, será? O que vocês acham? Professor, sim. Eu acredito que para a carcaça seja fundição por causa da complexidade da forma dela. Legal. A forma da carcaça. Isso mesmo. mas somente fundição, Ítalo? Ou tem mais algum outro processo que vocês acham? Professor, para fazer, teria vários, mas o que mais compensaria, o que seria mais rápido, o que daria um detalhamento melhor, o que faria com que a forma dele ficasse melhor, até a superfície dele ficasse com um acabamento bom, seria fundição. Entendi. Mas vamos pensar aqui um pouquinho mais a fundo. Tudo bem, ele é fundido mesmo. É a forma mais fácil como você mesmo falou. ter uma geometria complexa. Se eu partisse de uma usinagem, de um blank para fazer essa carcaça, não seria viável, teria muita perda de material. No entanto... Estampa, professor. Oi? Estampagem? É falando da carcaça? É, nós estamos falando só da carcaça aqui por enquanto. Ah, certo. Tranquilo? Entendido. Nós vamos falar componente a componente. Se você fizesse ele 100% fundido, legal, e esse motor ele precisasse ter um certo acabamento em questão do quê? De apoio, de vedação. Você acha que se eu tivesse aqui um elemento de vedação para encaixar essa tampa dianteira, somente a fundição seria suficiente ou não? O que vocês acham? Vamos pensar aqui, vou mudar só um pouquinho o foco, talvez seja mais fácil para vocês. O bloco de um motor, o bloco de um motor a combustão, né? Vamos pegar aqui uma imagem aqui, aleatório, tá? Bloco, motor, calma. Bloco de um motor aqui, ó. O bloco de um motor desse. Imagem aqui. Como vocês acham que ele é feito? Fundição, né? Fundido, professor. Fundição, tranquilo. Mas se eu fundir ele aqui e aí eu venho colocar outra peça aqui em cima que é o cabeçote, você acha que ele vai dar vedação? Não, professor. É por isso que tem que ter um acabamento, né? Pronto, legal. Então, o processo de fabricação dele seria o quê? Fundição mais usinagem. Concordam comigo? Não seria somente fundição? Concordo, professor. Entendeu? Essa é a ideia que vocês têm que ter. Eu tenho aqui, como vocês comentaram, muito certo. É uma geometria complexa, vazada, que eu posso fundir ela e dar a geometria dela. mas aqui onde eu tenho a camisa, eu preciso usinar ela para chegar na medida da usinagem, né? Aqui onde vai pegar o cabeçote, que eu tenho que colocar junto a de vedação para ter a passagem de água, o isolamento aqui, né? Da camisa, do pistão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar ali uma usinagem, eu tenho que remover o material, uma retífica ali, né? Para dar o acabamento. Então, a mesma coisa, a gente pode pensar no motor. Quando você vem aqui para esse motor, a gente funde a carcaça dele, mas eu usino aqui a parte inferior dele para quando eu apoiar ele lá sobre a fixação dele, ele fique corretamente, né? Plano na posição, para quando que eu venha com a carcaça aqui dele, ó, e faça o encaixe, ela faça correto encaixe, vedação. Eu tenho aqui, ó, parafusos que vão ser roscados com rosca interna aqui, né? Furação roscada. Eu preciso abrir a rosca desses furos internos, processo de usinagem. Então, veja que não é geralmente somente um processo. A gente tem que começar a pensar tudo que engloba aquilo. Porque, querendo ou não, a gente está dentro do processo de orçamento também, né? Então, se eu estou projetando essa carcaça desse motor, tem que orçar ele, e eu só penso lá na fundição, aí no final, não, é fundição e usinagem, putz, e essa parte da usinagem? Sai da onde? Do nosso lucro, né? Opa, não cobramos corretamente o cliente? E o acabamento, né? Ah, ele foi fundido. Será que depois da fundição aqui o acabamento dele é bacana, né? Ele tem que passar por uma decapagem lá, né? Aquela lavagem abrasiva onde vai tirar rebarba, vai tirar diversos crostas de areia e do molde que pode ter ficado encruado ali dentro da superfície. Vocês me entendem isso? Ó, veja aqui que a gente tem a caixa de ligação, né? A caixa elétrica. Geralmente, essa caixa elétrica ela é vedada. Pra quê? Contra água, contra fluidos, né? Eu tenho que ter um certo acabamento nela aqui, ó. Para poder ter a vedação, né? Mesma coisa a tampa traseira, ó. Essa tampa traseira aqui eu tenho um local de alojamento do rolamento, né? O rolamento ele encaixa numa peça fundida direta? Não. Ele tem que ter um acabamento ali de superfície para encosto. Então, aqui são um exemplo de peças que têm processos distintos de fabricação. não são distintos na verdade dois processos para a conformação dele. Essa tampa defletora aqui, ó ela poderia ser feita como? O que vocês acham? Ela tem precisão? Como aparece, professor? A tampa defletora aqui, essa parte de trás o... A tampa de trás do motor ali que protege o ventilador aqui eu acho que pode ser... Vamos lá. Eu não sei se com a usinagem se daria para fazer. Acho que sim com a usinagem. Talvez seria muito material também, né? Perdido, mas não poderia ser uma estampagem? Não poderia também. Mas ela ser estampada, né? Poderia ser fundida também. Poderia ser estampada. Justamente, eu pensei ela poderia ser fundida e passar pelo acabamento na usinagem. Sim, também. Seria outro processo, com certeza. Em compensação, talvez, se a gente conseguisse fazer um projeto para ela ser estampada, um único processo, talvez menos oneroso, não sei. Tem que estudar, né? Mas só comentando. Outra coisa interessante. Esse ventilador aqui, ó. Geralmente, eles são de plástico. se ele é de plástico, como ele é fabricado? E aí? O componentezinho desse de plástico, como vocês chegariam? Injeção não, pessoal? Injeção. Injeção de plástico, exatamente. Plástico derretido, você conforma ele, né? Termofusão. Legal. Mesma ideia aqui, ó. Ele não é de plástico, mas aqui um retentor, ó. E aí? Esse retentor, geralmente eles são do quê? De borracha, né? Se ele é de borracha, como ele é fabricado? Injeção, né? Oi? Injeção. Injeção, vulcanização, tem outros processos também de fabricação que vocês podem usar para esse tipo de material. Então, veja que, dependendo da composição do elemento, a gente tem que ter uma noção, assim, do que que ele é feito, né? E, geralmente, qual o trabalho que ele vai exercer, a resistência que ele tem que ter e qual a precisão desse elemento, né? Pô, a função, ela dá geometria, mas ela não dá precisão. Aí eu preciso trabalhar quem? A usinagem para chegar na precisão dos pontos específicos, né? Onde eu preciso uma vedação, uma selagem, um encosto mais alinhado. Mesma ideia lá do motor, né? Do bloco do motor. Então, é partindo desse tipo de análise, tá? Que eu quero que vocês peguem aqui, opa, voltamos aqui, e analisem essa válvula de passagem. Ela tem 14 itens, tem aqui, ó, os elementos descritos pelo nome, e vocês conseguem fazer uma pesquisa e identificar esses elementos, como eles devem ser feitos, né? Quando você coloca uma válvula de passagem e tubulação de água, você coloca no Google mesmo, então você tem aqui, ó, a válvula, o microfone atrapalha o valor de passagem. Vocês vão ver, aqui ele é pequeno porte, né? O valor de passagem, como a gente colocou o nome ali? Cadê o nome do elemento número 6? É o 6. Cunha. Tipo cunha, né? Olha aí. Então, olha aqui, ó, outra imagenzinha aí, mostrando de outro fabricante, ó, os modelos, né? Então, você vê essas válvulas ligadas à tubulação. Ó, o manual de fabricante, descrevendo o material, formas construtivas. Então, vocês conseguem, ó, variação, né? Ó, válvula gaveta aqui, ó. Sim, válvula gaveta. Olha lá. Então, ou seja, vocês vão, dá pra dar uma pesquisada, dar uma compreensão como elas são feitas, né? Forma de trabalho. E aí, vocês vão preencher esse documento, salvar em PDF, com o seu nome, tudo certinho, e vão anexar aí, respondendo a nossa atividade. Tranquilo, pessoal? Deu pra entender, mais ou menos? Deu sim, professor. Aproveitem o tempo da aula aí, hoje, já pra desenvolver, rapidinho você faz isso, no horário da aula mesmo, você já entrega, já fica livre, e bola pra frente. Legal? Pessoal, qualquer dúvida, é somente isso mesmo na nossa aula, tá? Qualquer dúvida, questionamento, estou à disposição aí para esclarecimentos. Sobre a questão do software, eu tô ainda discutindo lá com a Solidworks, hoje nosso colega aí também foi instalar, deu um problema numa nova licença que eu mandei pra vocês hoje, e aí, dei a devolutiva pra eles, estamos nessa briga aí, pra eles mandarem uma que funcione pra gente, tá? Bem enrolado eles, nem professor. Cara, não é que é enrolado, o que que acontece? É, foi enrolação, enrolação deles mesmo, o que que acontece? Ah, nosso curso, a disciplina, elas são semestrais, e eles não têm tanto contrato nessa questão de semestre, é que a cada semestre a licença muda, né? Tipo, os alunos caem aquelas e entram outras, né? Por causa da mudança da disciplina, e toda vez que tem essa transição, que eles geram esse número de licenças em função do número de alunos, tipo, sempre tem uma assidão errada, aí começa a falhar, variar, aí dessa vez eu tentei unificar, meu, vamos colocar uma só e vamos ver o que dá, entendeu? Mas mesmo assim, essa unificada que veio, deu uma travada aí, tranquilo? Obrigado. O pessoal tá mandando os nomes aí, com o Renato, o Kelvin, por favor, Daniel, Matheus, só os nomes, por favor, aqui, pra gente poder gerar a nossa frequência, mas eu peço desculpas aí em relação ao software, e como eu falei no início da aula, não sei se você acompanhou, desde janeiro a gente tá solicitando aí, já antes do início da aula, pra já ter essa licença pra vocês, né? Aí teve aquela primeira semana lá da matrícula, a gente mandou depois pra vocês, acho que na segunda semana vocês já receberam essa licença, mas infelizmente tá dando esses problemas aí, tranquilo? Pessoal, alguma dúvida em específico, alguma consideração? Não precisa, tá tranquilo. Tranquilo, esse material tá aqui, então, na aula de terça-feira, vocês entrando lá, terça-feira, processo de fabricação, uma atividade aí pra vocês desenvolverem, legal? Pessoal, só rapidinho aqui, novamente, né? Eu vou mandar torpedo, lembrando vocês ainda, mensagens, calma, apresentação do seu livro, que se não, tá na quarta-feira. Deixa eu só confirmar aqui, que agora eu também me confundi, mas é isso mesmo. Lembrando que quarta-feira, quarta-feira não, desculpa, segunda-feira, próxima segunda, nós temos uma atividade avaliativa, né? É a nossa prova teórica, ó, dia quinze. Exatamente, ó. Próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre projetos, conceito, criatividade, tomada de decisão, aquelas nossas aulas teóricas que estão todas aqui no AVA. Na parte teórica e prática, lá na prática também tem uns assuntos discutidos, tá? Então, segunda-feira, dentro do AVA, por meio da ferramenta, no horário da disciplina, a gente vai fazer essa atividade, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, nos encontramos aí então, segunda-feira, qualquer dúvida, só entre em contato. Valeu, professor, até segunda. Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço. Bom fim de semana aí. Você também. Valeu, pessoal, boa noite. Valeu, bons estudos.